Venha um mais cinco Venha vir para a rua a gritar Que haja tempo de embalar a croncha e zarpar Que haja tempo de embalar a croncha e zarpar A gente ajuda, vemos de ser mais eu bem sei Mas há quem queira estar abaixo que eu levantei Não é o cheio de mim Não é o queira estar abaixo que eu levantei